Eu imagino que assim, você começou ali, você era manicure, né, aí introduziu a podologia na tua vida, aí agora a medicina germânica, qual é o sentimento, né, assim, eu quero que você relate um pouco antes e o depois, né, e principalmente essa satisfação, né, essa, como é pra você sentir tanto feedback, tá fazendo tanta cura, né, nos clientes, nos teus pacientes. Puxa vida, é um sonho realizado, Marina, eu como profissional hoje, eu deito na cama feliz e acordo feliz, porque eu, primeiramente, eu sinto muita segurança, porque quando você ouve o corpo, quando você entende o corpo, e principalmente nós profissionais da saúde, que conseguimos passar isso pro nosso paciente, né, tranquilizando ele, deixando ele tranquilo, tirando todo o medo, todo o pânico, o tecido vai se comportar diferente. É imediato isso, é na hora que isso acontece. Então, primeira coisa, diminuir o medo, tirar o pânico. E como é que a gente faz isso? Hoje eu pensava sobre isso, né, que a ignorância, ela mata, sabe? Ignorância no sentido de não ter o conhecimento. Já o conhecimento, ele nos liberta. Conhecimento nos liberta do medo, do medo das doenças, porque é muita bomba de informação ruim sobre o nosso corpo, né? Nós vivemos aí uma situação de pandemia, onde as pessoas adoeceram em massa, os conflitos foram em massa. Eu tenho um caso que eu atendi que é incrível. Ela desenvolveu aí uma situação de covid e ela teve algumas perdas na família, que foram muito difíceis. E como ela é minha amiga, eu liguei pra ela, falei, você quer agendar uma consulta? Ela falou, olha, agora não. Só que ela começou a gravar, sabe? Começou a gravar. E aí ela me ligou, falou, Márcia, não dá mais, eu preciso entender o que meu corpo está fazendo. E nós agendamos a sessão. Foi, assim, um divisor de águas, Marina. Porque, pensando assim, se ela não tivesse olhado tudo que ela viu, baseado ali no contexto de perdas que ela estava vivendo, poderia ter complicado muito mais. E, graças a Deus, ela pôde ficar muito bem. E a saúde dela já, ela já conseguiu, assim, melhorar maravilhosamente bem. Nossa, gente, eu tenho esse caso documentado. Ele vai, eu vou escrever um livro. Vai pro meu livro. Que lindo! Muito bom! Então, um caso, assim, que até eu atendi essa pessoa hoje, e ela relatou, isso foi, não foi numa sessão de germânica, foi numa sessão de podologia. Ela relatou um zumbido morrido. Um zumbido. E aí eu perguntei pra ela, o que você ouviu que você não gostou? E aí ela relatou, né? Eu não aguento mais escutar o meu esposo ouvir noticiário de televisão, porque é só notícia ruim. Eu não aguento mais. E ela repetiu várias vezes. Eu não aguento mais. E aí eu expliquei pra ela, né, o sentido biológico do zumbido. Porque a natureza faz isso. E aí foi tão legal. Um dia depois, assim, o zumbido passou. E esses dias, ela teve novamente zumbido. E eu perguntei de novo pra ela, o que que aconteceu? Ai, meu Deus, eu não aguento mais. Eu não achei isso ruim. De novo? Recaiu. Mas, recaiu. Mas é que, o bom é que ela já consegue entender, né, o que está acontecendo com ela. Isso aí. E aqueles casos, Marci, se eu não me engano, era de... Ai, meu Deus. Eu não lembro, você tinha me falado, mas era alguma coisa das unhas, ou de fungo, alguma coisa assim. Eu acho que era isso que você tinha me relatado. Eu conheci vários casos de fungos, né? Vários casos de fungo, de atrofiamento. Tem um caso de atrofiamento. Ela fazia um atrofiamento, um guião, bem severo. E explica o que que é atrofiamento, porque talvez as pessoas que não trabalham com isso... Então, é assim, ó. A unha curva é o que nós chamamos, o que nós conhecemos como unha encravada, pessoal. A unha curva. Então, a unha encrava. Isso é... Eu tento falar um nome mais simples, né? Unha encravada. Unha encravada. A unha curvada. Então, a unha curvada, ela tem aí alguns conflitos. E quando a pessoa compreende esses conflitos, o que exatamente ela está vivendo e o que o corpo está resolvendo, o tecido pode voltar na humanidade. Então, eu tenho... Marina, eu tenho tantos casos. Eu estou documentando os casos agora, porque eu quero escrever um livro. Que legal! Tem muitos casos, assim, incríveis. Incríveis. E assim, né? É lindo. Um caso de uma micose que eu atendi. Foi bem legal. A micose, assim, desapareceu. Micose, o fungo. Foi incrível o que aconteceu, porque a pessoa conseguiu entender o que estava acontecendo com ela. Então, resolveu, de fato. Foi magnífico. Eu também tenho um caso de candidíase vaginal. Essa pessoa me buscou porque ela deu uma caixinha de perguntas. Ela me buscou para um consulto de germânica. E foi tão incrível o que aconteceu. Que depois da sessão, ela não teve mais candidíase. E ela conseguiu entender ali qual foi o consulto, né? Ela... Deixa eu ver se eu dou conta de falar aqui. Infelizmente, ela foi abusada, né? Por uma pessoa da família. E aí, ela não teve só a candidíase. Ela tinha outras questões também. Ela tinha infecções de garganta repetidas. Mas repetidas mesmo. Muitos anos. Ela ficou 15 anos nesse padrão. E ela também tinha infecções urinárias repetidas. E depois da sessão, ela me manda mensagem, gente. Assim, ela está tão feliz. Tão feliz. Porque é uma vida nova, né, Marina? Porque ela era muito difícil. Era muito difícil. Porque quando ela não estava com candidíase, ela estava com infecção de garganta. E quando não estava com infecção de garganta, ela estava com infecção urinária. Então, ela ficou bem legal. E até esses dias, ela conseguiu reagir em uma situação, assim, que parecia também um abuso, né? E ela conseguiu reagir. Não se permitiu ser abusada. E ela até, assim, ela falou pra mim. Marci, eu acho que eu fui, eu acho que eu fui um pouco grosseira. Eu falei, não, você não foi grosseira. Você só colocou que eu não me lembro dela. E foi tudo certo. É que antes, quando o sérgio estava configurado lá no abuso, ela não conseguia reagir diferente. Ela não conseguia ficar em silêncio. Ela não falava nada. Ela deixava. Ela sofria e não falava nada. Por isso, as dores do campo. Quando a gente toma consciência, né, Marci? Mais ou menos assim, quando a gente toma consciência, é mais fácil da gente fazer as coisas que a gente tem que fazer, né? A gente vê que aquilo é o problema, né? Por isso que eu falo tanto que o DHS é 50% ali de caminho andado quando você acha, quando você toma consciência, né, do que que está te adoecendo, do que que... Então, é muito legal, muito legal. Fizeram uma pergunta sobre o conflito da unha encravada. Fala um pouquinho pra gente, né, de acordo aí com a tua experiência, o que que tu tem encontrado sobre unha encravada? Marina, o que eu percebo assim, então falando um pouquinho das unhas, né, que são as lâminas zumbiais. As unhas são as nossas garras de proteção. Então, conflitos assim que nós encontramos. Não fui capaz de agarrar, de segurar, de me defender, porque tem relação com o território. E é muito específico, assim, eu desenvolvi um jeito, eu não consigo te explicar. Eu olho hoje pra unha e faço pergunta de cara já. Então, assim, você é com mãe, sabe, eu sei. Não me peça como, gente, não me peça, mas eu sei, sabe. Não, eu sei. Você vai ter que olhar a minha unha, então, porque eu tenho unha encravada. Vou te mandar uma foto, vou te mandar uma foto da minha unha. Mas, ó, faz muitos anos que eu tenho. Eu vou lá pra Marcela e ler meu pé. E, realmente, Marina, o nosso pé, ele fala muito de nós. Então, hoje, eu consigo entender o que a pessoa está dizendo olhando pro pé dela. Eu tenho um caso que é incrível, eu considero talvez o mais magnífico de todos. Porque ela tinha uma calosidade na parte da frente do pé, na alva para plantar. E ela veio e eu fiz uma pergunta pra ela. Eu perguntei assim, como é que o teu cérebro fica? Ele fica mais no passado, mais no presente ou mais no futuro? Ela respondeu totalmente no futuro. Mas o que você está querendo fazer nesse futuro, né? E conversamos assim. E ali, na primeira sessão, eu fiz o desbaste da calosidade. Conversamos, ela entendeu o que o corpo dela estava fazendo. Ela não desenvolveu mais calosidade nos pés. Gente, eu considero isso. Marina, isso é muito grande. Sabe? É raro. Então, nós encontramos pessoas, Marina, que elas estão totalmente entregues ao processo de cura. É claro, existem pessoas que demoram mais. Eu percebo assim, depende do conteúdo do conflito mesmo. É mais difícil dela sair daquilo. E é um processo, né? Tem pessoas que inicia o processo e você vai ter que respeitar. Porque são várias coisas que a pessoa precisa descobrir, precisa agir, precisa... Então, às vezes, não é com uma sessão apenas, é mais, né? Não. Tem coisa, Marina, que é lindo. Uma sessão resolve, né? Uma sessão resolve. E o que a pessoa falou aqui? Tenho também... Só de ouvir a Marina falar sobre as calos, melhorou muito. Olha só. Sabe, gente, esses dias uma cliente enviou mensagem pra mim e foi muito legal. Porque ela veio tratar uma questão de candidíase também. E ela acabou, assim, depois, né? De todo esse processo, ela acabou fazendo aí algumas... Ela fez uma questãozinha renal. Ela teve uma infecção renal. Ficou internada em tudo. E lá do hospital, ela me ligou pra agradecer. Ela falou, Marci, eu preciso te agradecer. Porque eu estou aqui internada. Eu estou tomando medicação. Eu estou sendo cuidado pelos médicos. Mas eu, agora, eu entendo o que o meu corpo está precisando fazer por mim. E eu não estou preocupada. Eu estou tranquila. E eu preciso te agradecer. É a segunda passada, ela me mandou mais uma mensagem. Ela estava com uma secreçãozinha saindo do nariz. E eu falei, Marci, preciso te falar. Como é bom entender o que o meu corpo está resolvendo. Olha que show, Marci.